tem um sbc aqui para carregar e carregar será que tem gente ligar feito ó oi 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 me dá um pouco aí o visual bom então hein essa marca nunca ouvi falar mas muito boa muito boa negócio não é marca galera vocês tem que tocar eu mesmo comprei uma guitarra que nem é fender mas tirou muito mais som de fender inclusive quero fazer um vídeo para vocês aí 400 dólares muito muito legal ó tem um sbc aqui para carregar e porque carregar será que tem gente ligar efeito ó reverb e certo deixa eu ver caramba tem delay mano não tá ligado gente tá não tá plugado é o som Música Vamos mudar agora o efeito Com o coro Fala que é coro Caraca Música Música Caraca Descobri junto com vocês Tem coros e delay Deixa eu pôr no meio É os dois Cara Só pra vocês terem noção Tá desplugado Acústico Já sai esse som Nossa Agora eu entendi Que top mano Já tinha visto Nunca tinha tocado um violão assim Que da hora Sem efeito Tirei o efeito Agora Com efeito Esse aqui ele tem Ó tem reverb Também Tem diferentes reverbs E diferentes Delay e coros Que é só pra vocês verem Melhor Tá vendo Esse aqui é o É o reverb E esse aqui é o Coros ou delay Ou os dois juntos Ó Ó O reverb É Rom né Música Pra vocês verem a diferença Muito top mano Curti demais Fica aí registrado Ele é um Essa marca mesmo Kepma Faço a mínima ideia Como que ele é isso Ele é esse aqui Tá registrado Música 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 Música